Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Do privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim De olhar em meus olhos serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Eu queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infinito E um dia também Eu verei face a face Oh, aleluia E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o teu rosto Oh, verei a Jesus Nós veremos no grande dia Como ele é Eu não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor E um dia também Será que você pode adorar ele? O verei face a face E assim eu creio E assim eu creio Eu creio, Deus Pela minha fé Oh, aleluia Verei o teu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o teu rosto Verei a Jesus Como ele é É É Aleluia Glória a Deus